Porque agora temos visita em nossa casa. Olha esse povo bonito. Temos visitas. Vamos, chega pra cá, Luiz. Bom dia, como vai, meu irmão? Tudo bem? E você? Não trouxe minha passagem de novo. Patrícia, tudo bem? Olha ele aqui, ó. Olha a cara do Fé. Tá com vergonha de Israel. Tudo bom? Jóia? Vem sempre aqui? Às vezes, quando você vai. Patrícia, seja bem-vinda, Luiz. Segundou. Segundou, segundou. E olha a sortuda aqui. Uma novidade, hein? Pois é, menino. A primeira? Primeira ganhadora. Eu tava falando com ela nos bastidores aqui, que ela foi a primeira ganhadora lá da Lojas Mariano. Que maravilha, hein? A gente fica muito feliz, né, Luiz? Muito feliz, né? Patrícia, por favor. Patrícia, por favor. É cliente assídua da Lojas Mariano ou foi aquele de um acaso? Ah, já fui várias vezes lá. É? Já. E esperava? Não. De última hora, resolvi preencher o cuponzinho e daí a Mari ligou pra mim na semana passada. Fiquei até meio nervoso. É mesmo? Já tinha ganho já em outras promoções? Não, nunca ganhei, não. Nem na rifa da igreja? Nem na rifa da igreja. Nem no bingo da escola? Ah, não. No bingo eu sempre ganho. Pois é, e agora a Lojas Mariano? Você foi lá, comprou? Eu comprei os itens da Festa Junina do Arthur. Comprei chapéu, comprei alguns girassóis pra colocar na roupa. Sim. Comprei essas coisas. Maravilha, hein? Lojas Mariano que você encontra de tudo. De tudo mesmo. Tem utensílios pra casa? Tem. Utensílios pra Festa Julina? Tem também. Tem cosméticos? Com certeza. Mala pra viajar? Tem também. Maquiagem? Tem também. Doces? Tem. Viu? Se tem, cadê, seu Luiz? Se tem, cadê? Tem que trazer uma cesta pra ele. Muito bem. Lojas Mariano na Avenida Antônio Trajano, onde você faz a sua compra, independente do motivo. Vai lá, você encontra. Comprou, preencheu o cupom e já depositou na urna? Com certeza. E aí, olha... Convido que tem mais uma chance, hein? Olha, tem mais uma chance. Eu vou voltar lá, então. Olha, Patrícia, isso aí, sorridente. Quanto que a Patrícia ganhou? 180. Eu não quis nem perguntar pra ela quanto que ela gastou lá na loja do Mariano. Você se lembra? Eu acho que foi entre 80 a 100 reais. Olha aí. Lucró. 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 Lucró, lucro, lucro. Então, seu Luiz, por favor, faça a entrega da bufunfa, porque aqui, meu amigo, não tem essa não. Um peixinho. Ó. Um peixinho. E falei que vou dar metade pro Arthur. Olha, Arthur. Oi, Arthur. Ó o tio aqui também. Vamos sair pra gastar junto? Não, vai. Oi, Arthur. Vamos sair pra gastar junto com a tia Mari? Não. Não, não. Então, sem moral, é dele. Comprar brinquedinho na loja? Não, também. Olha isso, Arthur, rapaz. Vai atravessar o Rio Paraná com a mão fechada assim, hein? Muito bem, gente. Aqui é assim, ganhou, pagou, ficou feliz? Muito. Muito mesmo? Muito. E aí, Patrícia, vai voltar na loja do Mariano? Claro, vou sim. Pode voltar lá que, ó, já aumenta a sua chance. Luizão. Maravilha. Obrigado, meu irmão. Pessoal, boa semana, viu? Boa semana você. Sempre bom estar com vocês aqui. Patrícia. Obrigado. Boa sorte. Muito obrigado, obrigada. Ai, Arthur. Gente, mais uma entrega feita. Aqui a promoção é assim, meu irmão. Ganhou, vem aqui, ó, Dinheiro Vivo em Nossa. Certo, Mário? Exato, certo. Certinho.